Bom dia, Brasil! E depois da tempestade, sempre sai o sol, depois do pânico que a gente viu tomar conta de todas as bolsas do mundo inteiro ontem, ou porque o crédito suíço poderia quebrar, ontem o Banco Central da Suíça estendeu uma linha de crédito de 50 bilhões de francos suíços, quase 54 bilhões de dólares, quase 290 bilhões de reais pra ajudar o banco. Eles disseram, inclusive, que vão recomprar 3 bilhões de dólares em debêntures deles. E os árabes, que foram o gatilho ontem pra derrocada do setor financeiro no mundo inteiro, depois que o presidente lá do Banco Central da Arábia deu uma entrevista dizendo que eles não iam mandar mais dinheiro pra ajudar o crédito suíço, hoje amanheceram dizendo que foi um exagero, que o pânico foi infundado e que tá tudo bem com o banco. Pera aí, ô doutor Banti, pera aí. Se tá tudo bem, por que precisa de 300 bilhões de reais? Se por um lado essa super linha de crédito que o Banco Central da Suíça tá dando traz alívio, por outro lado, traz nervosismo, o fato do crédito suíço precisar da grana e pedir, manda que nós vamos a... Bom, momentaneamente, isso resolvido, o foco se volta pra decisão de juros do Banco Central Europeu, lá na zona do euro, que até ontem, antes da crise deflagrar, tava contratada uma alta de 50 pips dos juros lá da Europa pro maior nível dos últimos 14 anos. Mas, ontem, aumentaram as apostas de uma alta de juros menor. Lá nos Estados Unidos também tá caindo muito a expectativa de juros. Já tão vendo corte de juros esse ano na América. Bom, vem minhas bolsas como estão. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones cai 0,2%, o S&P cai 0,1% e a Nasdaq sobe 0,3%. Na Europa, onde resolveu a situação, as bolsas sobem 1%. O petróleo também tá subindo, os árabes estão contentes, salvaram o banco deles. O breit de referência pra Petrobras tá subindo 0,8%, aos 74 dólares e 30 centavos. Depois da decisão de juros, a chiquíssima presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, vai se pronunciar, e deve moderar bem as palavras, deve cuidar o que vai falar, porque agora, além de lidar com a inflação, ela tem que lidar com uma crise financeira global. Bom, o Minério de Fé é o que caiu 3% essa madrugada lá em Dalhão, porque quando os chineses acordaram, o mundo tava pegando fogo. O índice do dólar no DXY tá caindo 0,1% essa manhã. As bitcoins estão 25 mil dólares. O Crédito Suíço, quando saiu a linha de crédito, saltou 40%, agora tá subindo só 20. E por aqui, a temporada de balanços esquenta. Com licença, Torinhos. Vai sair Vite, Vivara, CPFL, Time for Fan, entre outras. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai sair Vite, Vivara!